Fala galera, aqui é o Foguinho, sou eu e esse daqui mais um vídeo para o canal e hoje trazendo pra vocês o Carro Sem Machado Brasil Um jogo de carros brasileiro que está em desenvolvimento para Android E pra você que ainda não faz parte do grupo Facebook do jogo, entra lá que todo dia tem novidades que irá vir diante desses próximos meses do jogo Hoje vou mostrar uma nova versão do game, essas novidades não irão vir dia 15, mas sim irão contendo o jogo mais breve possível Quer que venha logo? Já deixa o like no vídeo, já tá assistindo agora? Já deixa aí, deixa o likezão E depois você pode ir para os comentários, fazer alguma pergunta do que você achou dessa nova versão Que isso aqui é um teste que o Johnny acabou de me mandar nessa madrugada Já saiu uma gameplay, faz alguns minutos no canal do Johnny que eu gravei também pra ele Então hoje vou mostrar pra vocês uma versão do modo polícia do jogo Pra você que não sabe, dentro do jogo vai ter a perseguições, vai ter aí pra você da fuga da polícia Porque ele vai ter um modo de simulação né, quando você faz alguma coisa de errado Ou você passa no radar muito rápido, se tem alguma blitz, a polícia vem atrás Aqui no jogo vai ser a mesma coisa galera, vai ter esse carro também aqui que é um gol quadrado né O famoso goleto, olha só o interior dele como que tá da hora Ele vai tá vindo pro jogo também E quando vir a nova situação, os novos carros com a Saberossurf Vai vir esse gol, esse gol quadrado e o gol bolinha também Esses três carros que estão nessa foto aí na tela vão vir quando vir aí depois do dia 15 Porém dia 15, pra você que quer saber o que vai vir dia 15 Tem lá fixado no grupo do Facebook, a expansão no mapa e muitas outras coisas sensacionais Esse aqui é o novo carro que vai tá vindo no jogo Ele é o gol quadrado com orbitais, ele não tá rebaixado, tá original Ele vai ter modificações de adesivo, algumas opções muito legais E também tem uma nova física no jogo Eu vou mostrar ela quando dá fuga na polícia Então eu vou mostrar pra vocês agora a fuga, como é que vai tá funcionando a polícia Primeiro, vamos acelerar aqui, vamos dar esticada com ele aqui E galera, essa nova física do jogo, ela vai tá dando a opção de você ter um sistema de reparação do carro Porque antes, você apenas tunava ele, vai ter mais tunica Agora é dia 15 no jogo, faróis, adesivos, xenon, neon E algumas opções a mais aí, de rodas, de rodadas pros carros, vai ter a mais Porém agora vai ter reparação E se tem reparação no carro, tem destruição Vai ter agora um sistema de danos colaterais do carro Como é que é isso? Quando você bate uma parede, você vai danificar alguma coisa E aqui são carros e motos Então, obviamente, alguma coisa vai quebrar ou amassar no carro Vou dar uma batidinha bem de leve aqui, ó galera Amassei bem de levezinho, vamos ver se amassou muito Vamos engatar Olha só como que ficou a frente do carro Nossa, tá meio bugada a placa, olha, a placa ficou meio que suspensa Porque a placa vai ter a opção de você arrumar ela A placa ainda não tá com os danos Mas olha, vocês viram como ficou o capô do carro, né Como ficou a frente dele totalmente destruída Porque agora vai ter os danos Que a gente bateu em algum local, ele vai danificar E agora eu vou mostrar pra vocês a polícia do jogo, galera Ela tem o objetivo de fazer você parar No momento ela tá em beta, tá em teste Ela vai ter muitas modificações E essa versão aqui, o Johnny tá pensando em deixar ela melhor e liberar Meio que separado Ou liberar depois, quando tiver tipo 100% Deixa uma ideia bacana aí nos comentários Aqui não, acho que não dá pra passar aqui nessa grama, né Eu queria meio que subir na grama aqui Pra mim mostrar melhor a polícia Não tem como, pera aí Vamos dar a rézinha aqui, ó Se eu botar aqui em primeira pessoa, galera Ó, ali vai engatar a marcha também aqui, ó E olha só, velho Tá sinistro A polícia tá em teste, tem ali a opção Já vou ativar pra vocês Então ela vai meio que sair aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó A gente vai clicar em ativar a polícia E olha a polícia Isso aqui é um protótipo, né Do que que ela vai funcionar Se a gente fazer alguma multa Vai ter blitz Ela vai ter que nos mandar parar aqui, ó Ela já mandou nós parar e a gente vai ficar aqui Já fomos apreendidos pela polícia, galera Olha só Ela já nos parou se eu dar ré aqui, ó Ela vai dar ré também, ó Ela vai cair lá pra baixo É uma beleza, ó Então, galera, vamos dar fuga aqui da polícia Eu mostrei ela ali me parando A polícia federal E ela vai ter a intuição mesmo De você respeitar o jogo Se você bater em alguma coisa No multiplayer Fazer alguma coisa de errado também No modo história A polícia vai vir atrás de você Ela vai ser muito parecida Com a polícia GTA San Andreas GTA V Ela vai ter o objetivo de mandar você parar Ela tá com algum bug ainda, né Que ela bate aqui Ela não desce no carro A polícia ainda não desce Quando eu precisar, assim Tipo, tem estrelas Vai ter tipo um sistema de estrelas De, não é que procurado Mas sim de suspeito E a polícia, se você não parar Vai ter uma opção aqui Que você parou Ela vai tipo descer Os policiais vão descer Vão ver os documentos do seu carro Se estiver tudo ok Vão deixar você ir Olha só Até me parou aqui na casa Ó, a polícia já me parou aqui E vai ter aquela opção De a gente sair do carro Então a gente vai descer E os policiais vão descer Isso aqui é só um protótipo mesmo É um modelo de teste aqui Como eu parei o carro Ele parou de vir atrás Mas como agora eu acelerei de volta Ele vai vir atrás de mim É um protótipo A versão de teste Porém o que vocês acharam disso galera Tá bacana ou não tá A gente vai poder dar fuga Se a gente não quiser parar Porque se a gente tiver Alguma coisa irregular A gente vai levar uma multa Se você não quer levar multa Você vai ter que fugir com ela Quando o mapa estiver bem maior Porque o mapa está pequenininho aqui No momento Mas vai sair dia 15 O mapa totalmente expandido O Johnny fez um vídeo no canal dele Mostrando um novo mapa Então se quiser dar uma Uma olhadinha lá De como que está o mapa O link vai estar aqui na descrição E também bugado Deixa eu desativar a polícia aqui Porque ela ficou por lá Ela meio que bugou Tem só aqui uma opção De tipo ativar Que é o modelo Mas antes dentro do jogo Não vai ter isso Porque você vai ter que fazer Alguma coisa de errado Para a polícia vir Isso aqui é só mesmo um exemplo Vou ativar ela lá na frente Ela vai ficar lá Vai ter tipo blitz Olha lá o carro vindo Olha ele vindo aqui mano Se liga Da hora hein Muito bacana Mas então galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar no seu gostei O Johnny também publicou um vídeo Eu também publiquei um vídeo Lá no canal dele Que ficou muito bacana E você é novo aqui no canal Já se inscreva Sempre tem novidades Caso do rebaixar do Brasil E tem muitos outros games Aqui no canal Vídeos novos todos os dias E tchau